Boa tarde pessoal, beleza? Eu sou o Lênis Moreira, corretor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba. Gostaria de apresentar para vocês mais um imóvel aqui, em um condomínio bem bacana, próximo aqui é o parque ecológico. Um imóvel que acabou de ficar pronto. Só estou procurando um espaço aqui pessoal, por causa do sol. Está ventando um pouquinho, a gente já vai lá para dentro, mas essa fachada está maravilhosa. Nós temos um vidro aqui, já com os LEDs. A parte de iluminação desse imóvel está muito, muito bonita. Nós temos spots aqui em todos os coqueiros. Nós temos ali iluminação embutida aqui na calçada, para a entrada ali na porta principal. Nós temos também mais uma entrada aqui, lateral. Então, o imóvel está maravilhoso, calçadinha nova, acabou de fazer. Aqui a gente tem também a parte da garagem encoberta. Eu vou entrar lá, apresentar esse imóvel para vocês. Está ventando um pouquinho, olha que maravilha. Então, o imóvel acabou de ficar pronto. Iluminação aqui, as arandelas. Aqui nós temos lá também. Olha que bonito, maravilhoso esse imóvel está aqui na parte da frente pessoal. Tem até uma pedra decorativa ali. Ficou muito lindo mesmo, viu? Aqui nós temos uma porta esquadrilha de alumínio, né? Um puxador aqui, bem bacana. Fechadura eletrônica. Deixa eu só entrar aqui, apresentar ele para vocês. A gente acionou aqui, entrou. Então, nós temos essa... Então, nós temos aqui essa baita integração. Olha que show. Então, ele fez até uma decoração aqui. Eu gostei muito dessa decoração. Imitando o mármore. Cerâmica brilhante. Olha que bacana que ficou. O forro de gesso aqui, tudo trabalhado já com as iluminações. E olha esse ambiente aqui de integração. Ficou muito gostoso, viu pessoal? Muito gostoso estar aqui, viu? Gostei demais desse ambiente. E aqui, nós temos um lavabo. É um lavavinho também padrão muito bem feito. Com a clara boia. Show, né? E aí, gostaram dessa integração? Fala pra mim. Aqui eu só vou mostrar rapidinho pra vocês. Nós temos uma área de luz, né? Que dá ali para os dormitórios, com porta-balcão. Já também com toda a iluminação. Muito lindo, viu? E aqui, aquele vidro que eu mostrei pra vocês. Mas podem ficar tranquilos. Que a gente tem ali o espaço pro cortineiro. Mas é muito bonito, viu? Olha a iluminação aqui. Que eu comentei com vocês. Então fica muito lindo. E aqui a parte da cozinha, né? Nós temos uma cozinha gourmet aqui. Ali, o espaço para a geladeira. Ali a churrasqueira. E esse ambiente aqui completamente integrado. Com essa porta-balcão que a gente pode recolher aí. Pra ambos os lados. Deixei toda a iluminação ligada. Aqui já conta também com sistema de som, né? Integrado. Olha que bacana. Nós temos aí, sistema de som aqui. Já integrado. E a cozinha aí. Esse monte de armário aqui. Na parte inferior. Ali também na superior. Olha que maravilha, né? Torneira gourmet. Spencer. Pretergente. Aqui já um conservador. Lindo, né? E essa pedra aqui. Ó. Preto estelar. Mármore. Muito bonito também, né? Aqui a câmera não consegue ver, ó. Mas olha que lindo que fica. Né? Brilha bastante. Essa cerâmica aqui também. Não é bem clarinha? É um imóvel aqui também. Todo. Todo tons. Tons claros, né? Então essa integração, pessoal. Ficou maravilhosa, hein? Solta aí pra mim. Se já não é inscrito. Já se inscreve no canal. Já deixa seu like. Hoje venta bastante. Tá um pouquinho nublado o tempo. Vamos ver se caiu uma chuva aí, né? E vamos entrar aqui. Na área íntima. Também bem clara. As portas aqui. Todas brancas. Vocês podem ver que tá ventando bastante aqui. E aqui, primeiro o dormitório. Só pra vocês verem o padrão, né? Tudo forte, gesso. Aqui também a cerâmica aqui, né? Um tom claríssimo. Brilhante. Show, né? Vamos mostrar aqui agora pra vocês. Esse banheiro social. Que capricho nesse banheiro social, hein? Olha isso. Muito caprichado mesmo. Já com box. Aquecimento solar. Já tá instalado aqui o chuveiro. Também. Você vê que aqui é um pouquinho diferente, né? Olha que bacana. Muito lindo mesmo esse banheiro, viu, pessoal? Já também. O forro de gesso. E os LEDs ali. Tudo instaladinho. E aqui, ao outro lado, nós temos o segundo dormitório. Só pra vocês terem noção mesmo. Tá também. Tudo preparado aqui pra ar-condicionado. As persianas ali. Tudo automatizadas, né? Bacana. O controle aqui no chão. E as portas aqui. Todas brancas. Bem legal também. E aqui a suíte principal, perdão. Então ali nós temos o espaço pra cabeceira, né? E aqui os pontos de cabeamento pra TV. E essa porta-balcão aqui. Saindo ali pra área externa. Eu já mostro ali pra vocês. E olha que maravilha que ficou, né? Então passamos a entrada ali. E o closet aqui também. Já muito bem planejado. Olha que bonito que ficou também, né? Show, né, pessoal? E aqui é o fundo. Nós temos já o banheiro. O banheiro aqui com as pias duplas. Aqui com uma cuba sobrepor. Muito linda também essa cerâmica. Que ele colocou a proprietária. Deixou ela aqui até o teto, né? Muito bonito. Então os chuveiros ali também duplos, né? E todos os registros aqui em cromo. Seguindo aí o nicho pra... Pra acompanhar essa cerâmica. Ficou muito bonito. Então essa é a disposição que nós temos aqui. Do banheiro da suíte. E eu vou sair aqui por essa porta-balcão. Então nós temos aqui, né? Uma piscina. O proprietário deixou. Aqui as casas de máquina, né? Todas as arandelas aqui também já pra garantir a iluminação. Olha, tem bastante arandela, né? Mais as luzes aqui no beiral. Então tá enchendo a piscina aqui. Como eu comentei com vocês, é novinha, tá pessoal? Novinha. E aqui nós temos... É um banheiro mesmo, tá? Mas o proprietário deixou algumas coisas aqui. Fimzinho de obra. O banheiro. Então nós temos aqui. Já o chuveiro também já instalado, né? Então se quiser sair ali da piscina tomar uma do chá quente. Vamos acender as luzes. Mas ó, pra vocês terem noção. Seguindo o mesmo padrão do imóvel aí. Cerâmica também aqui. Seguindo a do banheiro, né? Social lá. Muito bonito. Muito bem feito. Também. Uma porta aqui. Esquadrilha Preto Fosco. Nós temos aqui essa lateral. Né? Que aqui fica a janela. Aqui da parte da cozinha. Aqui o gás, né? A casinha do gás. Só pra vocês entenderem bem, ó. Show, né? E aqui na lateral nós temos a área da lavanderia. Olha que maravilha que ficou. Então a lavanderia fica bem escondidinha aqui. Não dá pra entrar por aquela porta secundária que eu mostrei pra vocês lá na fachada, tá? Tava ventando bastante lá. Acredito que acho que até pegou um pouco na câmera, né? Então, mas a fachada desse imóvel. Gostei muito das cores aí. As tonalidades de azul. Ficou bem bonito mesmo. E essa integração? Solta pra mim o que vocês acharam aí. Já se inscreve no canal. Já deixa seu like. E se fiquem por dentro aí dos imóveis que eu vou apresentando aqui pra vocês na cidade de Indeatuba. Os imóveis novos, né? Dentro de condomínio. E esse é o padrão desse imóvel. Show, né pessoal? O restante das informações segue na descrição do vídeo. Beleza? Se tiverem mais alguma dúvida é só entrar em contato aí com o meu número também aí na descrição. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse filme, esse vídeo por aqui, até aqui. E pessoal, sinceramente, o que eu gostei dessa integração aqui com esses tons aqui. Olha aqui, até aqui. Decorado. É brincadeira. Gostei demais. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!